O sólido revival da franquia caça-fantasmas Ghostbusters mais além de 2021 conseguiu ser perfeitamente bem liderado pela McKenna Grace e pelo Paul Rudd e ainda trouxe a nostalgia necessária pra funcionar com a antiga geração que já assistiu os filmes clássicos lá, os dois primeiros e também com a nova geração porque eles adicionaram uma pitadinha ali de modernidade pra história que funcionou muito bem e chegamos em Ghostbusters Apocalipse de Gelo que faz o contrário do seu antecessor na verdade é um filme que não sabe pra onde tá indo, não sabe muito bem o que tá fazendo e acaba que a própria história dá um tiro no pé e hoje vamos falar sobre esse filme sem spoilers no começo da metade pro final com spoilers pra eu falar sobre aquele desfecho e também sobre a cena pós-crédito temos muito pra falar sobre esse filme hoje esse novo filme da franquia Ghostbusters continua ali a trazer o legado da família Spangler pra Stelluonas e basicamente segue aí a história logo depois de Ghostbusters mais além e todos do elenco principal lá do filme se mudaram pro quartel de bombeiros em Manhattan e eles aprenderam a abraçar o negócio da família Spangler e agora eles caçam fantasmas juntos porém acaba que uma força antiga é libertada e todos devem se unir e também chamar velhos amigos pra derrotar esse tal mal e salvar o mundo e assim como no filme anterior que a Phoebe interpretada pela máquina Grease era a grande protagonista e ganhava muito foco aqui isso não mudou ela agora tem 15 anos ela continua com aquele cérebro brilhante e ela tem um baita coração que deixa ela repleta de coragem e também faz ela fazer algumas cagadas e assim ela se torna o centro emocional desse filme e diferente do filme anterior onde a genialidade dela era colocada como seu maior foco aqui o coração dela recebe o grande destaque onde ela conhece uma adolescente fantasma e ela cria um vínculo forte com essa jovem fantasma e acaba que o enredo dessas duas me faz pensar que é muito difícil acreditar que a menina astuta do filme anterior que não deixava ninguém passar na frente aí da inteligência dela poderia deixar o coração falar mais alto do que a cabeça sabe do que o cérebro e por mais que eu amo a McKenna Grease ela é uma atriz incrível eu acho que no primeiro filme ela tá fenomenal eu acabei pegando um ranço da Phoebe nesse segundo e eu não sei muito bem o motivo eu só acho que ela foi chata e estúpida as vezes as duas delas eram péssimas e a relação dela com a fantasma aqui era muito exaustiva na minha visão parece que a sequência tentou adicionar essa história pra dar mais emoção pra trama só que não funcionou tão bem na minha visão e o resto da história do próprio filme era um grande fanservice não é um filme que tem uma história tão sólida na verdade é uma história que se apoia muito no passado e eu até acho que isso vai agradar os aficionados por essa franquia já que o filme é repleto de gente dos antigos filmes o filme é repleto de easter eggs aí que a gente já viu em outras histórias o filme também traz a ambientação em Nova York que traz também a vibe gostosa que a gente via nos dois filmes anteriores lá da duologia original porém acaba que Ghostbusters Apocalipse de Gelo esqueceu o que tornou o filme de 2021 tão divertido que foi o elenco novo o foco do roteirista e do diretor era tanta notologia que eles acabaram esquecendo do principal que é a história dos personagens novos até existe uma história aqui mas era uma história ruim uma história mal desenvolvida uma história chata e tinha muito personagem regular nesse filme meu Jesus, pra que tanto personagem regular? não é como você trazer ali os caça-fantasmas numa última cena lá do primeiro filme lá de 2021 que foi ótimo, sabe? não, aqui eles encheram o filme de personagem regular era tanta gente aparecendo em tanto momento que vira e mexe eu esquecia que esse personagem estava sendo desenvolvido no filme aí eu aparecia de novo e eu falava meu Deus, você estava no filme, né? ah, verdade, isso é um enredo, agora eu lembrei tipo, o filme tinha duas horas, alguma coisa assim e teve lá no último ato um momento que eu falei nossa, tinha até esquecido que você estava aqui no filme, menino meu Deus do céu tipo o personagem Nadine, do ator Carmao Nadine que, assim, eu acho ele hilário eu acho ele um ator muito bom e ele entrega umas piadas divertidas aqui no filme mas, pra que? sabe? pra que? todo o enredo dele tipo, ah, vamos usar ele como a nossa cartada na manga já que ele pode derrotar o grande mal e a gente pode usar ele para isso depois, ok mas era tanto personagem dentro dos 14 personagens que estavam aí em cena durante o filme ele foi só mais um todos, na verdade, pareciam que eram só mais um a não ser a Phoebe, que novamente eu destaco ela ganha muito destaque mas, gente, Paul Rudd tá aqui também pra aparecer uma vez ou outra desenvolver aquele relacionamento com a personagem da Carrie Coon pra aparecer também, fazer uma gracinha ou outra mas eu olhava o personagem dele e falava meu, você é presa de um agente novo, hein? homem-formiga quanto mania agora escasa fantasmas eu acho que o seu agente não gosta muito de você e eu não tô tirando o sarra aqui, tá? eu tô tentando ser bem humorado, mas era tanta gente aparecendo ao mesmo tempo a quantidade do elenco parecia que a gente tava vendo uma série de TV e o primeiro episódio tava sendo introduzido 30 mil personagens tanto que o Finn Wolfhardt vira e mexe eu esquecia que ele tava no filme porque ele era um personagem que apresentava um potencial grande, né? no primeiro filme lá de 2021 e sua sequência poderia ter evoluído ele tornava ele um personagem um pouco mais importante pra narrativa mas acaba que ele é subutilizado em vários momentos parece que os roteiristas não sabiam o que fazer com ele e jogavam ele pra lá, jogavam ele pra cá e o pior de tudo é que eu não acho que esse seja um filme ruim eu acho que é um filme com potencial desperdiçado é aquele filme que vai passar na sessão da tarde várias vezes e que eu não vou reassistir mais que eu acho que vai agradar a família pra assistir num domingão à tarde sentado no sofá mas pra assistir um cinema, será que vale a pena? não sei eu fiquei extremamente decepcionado com a forma porca com que esse filme foi escrito ele luta muito pra que a história avance ele luta muito pra conseguir tornar a história dinâmica pra conseguir colocar luta aqui, luta ali ou colocar o mistério que instiga a gente mas é deprimente ver o quanto o filme luta e o quanto o filme perde durante essa luta porque é uma luta sozinho uma luta que não chega a lugar nenhum nada que captura o tom cômico, ameaçador, divertido dos filmes anteriores tudo é muito vazio, sem propósito acaba que você não sente nada nas situações eu até olhava e falava nossa, que monstro legal mas ao mesmo tempo que monstro batido mas ao mesmo tempo eu falava nossa, o Bill Murray aparecendo, que legal e ao mesmo tempo eu falava será que tá acabando? é isso gente, é um filme estúpido sem graça, sem vida, sem emoção bobo um filme ok e é o pior estilo de filme que existe sabe por quê? porque eu não consigo tacar hate se eu odeio muito o filme eu consigo, sei lá debater os pontos do que eu não gostei mas se eu amo muito o filme eu consigo debater o porquê eu gostei quando o filme é mediano quando o filme é só ok quando o filme tem muitos erros mas ao mesmo tempo você não quer detonar ele por um apego emocional que é o caso que eu tenho aqui em Ghostbusters tipo, eu gosto da franquia eu não queria tá falando mal então eu não quero detonar o filme eu poderia ter falado muito mais mas eu tento ser leviano isso daqui foi leviano pra vocês terem ideia porém assim, filmes ok dessa maneira é muito difícil de ser desenvolvido uma crítica é muito difícil da gente desenrolar porque a gente não gostou porque no fundo a gente queria ter gostado e esse é o grande problema eu fui com muita expectativa eu fui com muita empolgação e o banho de água fria chegou quando eu assisti porque esse filme é mais um caça-níquel da Sony a Sony não sabe quando parar a Sony não sabe fazer sequência a Sony ativamente não tá nem sabendo fazer o primeiro filme é muito difícil ultimamente assistir um filme da Sony porque você sabe que 80% vai ser ruim é complicado e se assistir até esse momento do vídeo coloca um fantasminha lá nos comentários pra você ver que você viu até esse ponto mas talvez quem for assistir aqui esse filme sem esperar muito se divirta muito mais do que eu me diverti e eu espero que você goste espero que você se divirta eu espero que você aproveite a experiência mas eu não aproveitei e é isso que eu tinha pra falar sem spoiler eu fiquei decepcionada demais vocês não sabem o quão decepcionada eu fiquei mas é isso me conta aí nos comentários se você pretende assistir deixa o like que é muito importante se inscreve mais conteúdos e a partir desse momento falaremos com spoilers quero falar sobre o final do filme sobre a cena pós-crédito e sobre o que eu espero de uma continuação se tiver uma continuação sei lá né então vamos lá a gente vê aqui nesse novo filme duas gerações de caça-fantasmas se unindo pra derrotar a antiga divindade que saiu de dentro daquele orbe chamado Garaka essa divindade é tipo um grande demônio com grandes chifres e tipo ai que ameaçador que medo uau só que uma das coisas mais chatas desse filme é que esse tal vilão que deveria ser grandioso só aparece no final tipo assim é um vilão que ai apareci pra fazer maldades e fosse derrotado então nem espere muito de mim se ele fosse realmente humano se ele não fosse feito de CGI ele seria aquele ator que apareceria no set pra fazer umas 4 cenas e ir embora tipo já acabou seu dia não já acabou toda a minha gravação já gravei todas as minhas cenas beijo gente tchau era isso nossa mas você só apareceu aqui num dia é só tinha pouca cena mas você não é um grande vilão do filme é eu sou mas é isso né é isso que eu digo pra hoje beijo beijo ia ser assim já que o filme usa a maior parte do tempo pra pequenos enredos ao longo da história e também desenrola a trama dos personagens centrais de uma maneira mais singular só que tem tanto personagem que acaba que realmente quase uma hora e quarenta do filme é só desenvolvendo o enredinho desses personagens e acaba que no último ato a Phoebe usa aquela câmera tecnológica do Winston pra separar o espírito dela do corpo pra ela ficar mais próxima da amiga fantasma Melody que a gente sabe que ela tinha uma quedinha pela Melody então assim não era só amiga era quase uma peguete porém a Melody tava enrolando a Phoebe e ela queria ajudar o Garraca a sair da bola ali que prendia ele o Warby e ela só conseguiria soltar ele com a Phoebe na sua forma espiritual porque ela podia usar o corpo da Phoebe pra recitar as palavras que podia libertar ele daquela bolota ali de prata e aí o Garraca acaba se libertando causa o maior alvoroço na cidade de Nova York nem tanto alvoroço pra ser sincero assim esperava uma destruição bem maior eu acho que o grande ponto aqui do filme é que ele libertou ali os fantasmas que estavam presos no quartel de bombeira há mais de 40 anos e assim como ele era o grande vilão do filme o vilão principal a gente tinha que ter ele derrotado até o final da trama e só o Nadine poderia derrotar ele já que ele é descendente dos mestres do fogo que protegem o Warby que impede que o Garraca cause apocalipse de gelo e como eu disse na parte de spoilers esse personagem aparece uma vez ou outra faz uma piada aparece pra ser o engraçadinho não que o resto do elenco do filme não tente ser engraçadinho porque é um mais engraçadinho que o outro sabe? parece competição de stand-up pra ver que é mais engraçado mas ele sempre tenta ser o alívio cômico e no final das contas a Melody que enrolou a Phoebe aparece depois de perceber que não deveria ter traído a amiga quase que uma peguete, né? não só a amiga e ela usou ali o fósforo que ela sempre carregava pra ajudar o Nadine a controlar o seu poder de fogo e isso permite com que ele use o seu fogo contra o Garraca e também com que a Phoebe use a máquina de prótons revestida com latão amplificado pra derrotar esse vilão e prender ele na unidade de contenção que agora tava vazia tanto que eles transformam o corpo de bombeiros em uma grande armadilha fantasma pra esse vilão e depois desse ato heróico da Melody ela consegue passar pro outro lado e a Phoebe se despede chorando e eu aposto que a Phoebe pensou eu nunca vou beijar essa fantasma linda eu te entendo Phoebe eu te entendo a Emily, a Lynn Lynn é linda é... realmente você deveria sofrer pela partida dela tudo bem que ela era um fantasma mas ela continuava uma fantasma linda eu entendo você e é isso o grande vilão do filme tem um final Xoxo essa é a definição um filme com um final Xoxo pra um vilão que foi Xoxo pra uma narrativa Xoxo ai, tudo é muito bobo aqui e eu acho que eu vou receber hate nesse vídeo acho que nem todos vão concordar comigo acho que vai ter gente que vai amar o filme tá tudo bem amar até quero que vocês coloquem nos comentários concordam comigo ou discordam? vocês gostaram ou não gostaram? já deixa lá o comentário porque eu quero muito saber a opinião das pessoas eu quero saber se esse filme vai dividir a opinião porque todos os meus amigos que assistiram também não gostaram então eu acho que tá pendendo muito pro lado de não gostar mas quem gostar vai ser diferente e eu quero ver a diferença nos comentários e esse final também teve a participação dos OGs que não foi nada de uau o Bill Murray, por exemplo, apareceu nesse desfecho pra fazer carão pra falar uma frase de efeito nostálgico e só isso me fala outra coisa que ele fez no filme viu? nada a história então termina com a família Spangler saindo ali pra caçar fantasmas e eles vão ter muito trabalho pela frente graças ao fato de que o Garraca explodiu a unidade de contenção ali que tava guardando anos de fantasmas e isso libertou todos pra cidade de Nova York então tem uma tonelada de fantasmas por aí então esse nosso time vai ter que capturar cada um deles e eu até imagino que pode ter algum fantasma bem grandioso sabe? alguma entidade grandiosa que vai querer ele criar um plano pra acabar com os caça fantasmas pra sempre e aí eles podem se juntar todos numa liga de fantasmas e todos atacarem os caça fantasmas ao mesmo tempo isso seria legal porque a união faz a força e imagina a união dos fantasmas tem muitas possibilidades pra um terceiro filme dessa franquia já já falou disso eu só quero terminar dizendo que o filme termina com a musiquinha clássica dos caça fantasmas como já era de se esperar e enquanto isso a cidade vangloria esse nosso time de caça fantasmas a Phoebe chama o personagem do Poirot de pai coisa que ele esperava há muito tempo então ele tá muito feliz e até o Walter Peck que apareceu nesse filme de uma maneira super aleatória pra quê? qualquer pessoa poderia ter interpretado o personagem que ele interpretou qualquer pessoa poderia estar ali esse enredo envolvendo ele nem era tão necessário mas enfim tudo isso fez ele no final olhar pra si mesmo e pensar tipo vou ter que aceitar essas porra desses caça fantasmas e é isso ele foi um fanservice nessa história além dos outros 30 mil fanservice que apareceram e assim sinceramente eu nem tô empolgado pra uma sequência desse filme pra ser bem 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 sincero com você se for preencher de personagens e deixar todos subdesenvolvidos igual aconteceu nesse segundo é melhor nem fazer um terceiro podia só pegar a família de protagonistas e adicionar mais três outros vamos colocar a Luck, o Podcast e o Winston são três personagens que a gente gosta mas são três personagens que por exemplo nesse novo filme fizeram nada o Winston até que fez um pouquinho mas só eu queria que eles escrevessem o roteiro mais redondinho não enchessem de fanservice e enchessem de personagens eu tô aqui pra assistir filme de fanservice sabe? eu quero de uma história podia até abandonar a ideia de fazer um terceiro filme e fazer uma série aí sim poderia ter um monte de personagens porque aí sim ia ter tempo de desenvolver cada um deles mas colocar tanto personagem em um filme não dá e até que é legal a ideia de uma série né? eu acho que ia funcionar muito bem pra essa história e pra esses personagens ah e a propósito só pra finalizar essa parte é... o filme teve uma cena pós-crédito que não foi nada uau não acrescentou muito na história assim como todo o resto da história não acrescentou nada na história foi aquela cena pós-crédito fofinha pra deixar as pessoas com uma sensação boa quando saísse da sessão foi basicamente isso porque a gente vê ali os mini marshmallows roubando um caminhão de marshmallow que são irmãos deles eu acho, sei lá é... e eles saindo aí por aí a noite e acabou aí essa foi a cena pós-crédito foi bonitinha, foi fofinha foi tipo ai que coitada cutie cutie foi mas acrescentou em nada e era isso que eu tinha pra falar sobre Ghostbusters Apocalipse de Gelo me contem o que vocês acharam do filme nos comentários se assistiu até essa parte coloca um marshmallow nos comentários pra saber o que você viu até esse momento clica no like é muito importante esquece mais conteúdos e me conta o que vocês acharam do final do desenrolar se concorda ou discorda de mim beijo e tchau